Vai! Então, vai! Vai! É pau, papai! É pau! É pau, papai! É pau, papai! É pau, papai! É pau! Vem, coxa, meu irmão! Uh! E aí, meus amigos quadrilheiros? Eu sou o Bruno C, na venda do quadriciclo. Estamos aqui na capital da trilha primavera, meu amigo. Vocês viram aí, logo no início do vídeo, muita lama, muita toiteira aqui na capital da trilha. Se liga aí que isso é só o começo. Estamos aqui em 10 quadriciclos. A galera aqui, tudo com o seu pulverol na mão. Pulverolzinho aqui, ó. Que maravilha! Pra quem não conhece pulverol, eu tô aqui com o meu também. Petrolusa mandou aqui pra gente. Pulverol é um produto maravilhoso, antioxidante, ele evita ferrugem e também lubrifica o quadriciclo. Então, todo mundo aqui já abastecido com o seu pulverol. Muito obrigado a Edifaldo, representante aqui de Pernambuco, da Petrolusa. E a todos aí que não conhecem ainda, procurem, meu amigo. Tem no Brasil todo aqui, ó. Pulverol pra deixar o seu quadriciclo limpinho. Tô deixando uma imagem aqui agora do pulverol, de como fica meu quadriciclo. Se liga aí, que é uma belezura. Tamo junto, é a pulverol junto com a turma do quadriciclo aí, a Petrolusa. Essa galera aí tá aqui, ó, 10 quadriciclos e um UTV. Esse bichinho aqui vai ser inaugurado agora. Aqui, ó, quem vai pilotar é ela, viu? Quem vai pilotar é ela. Vamos ver se essa bicha é rocheta. Da outra vez ela voltou furando aqui. Voltou pra capital da trilha. Tá pra arrasar. Tamo junto. Turma do quadriciclo. Agradecimento especial à turma da Paraíba. Essa turma maravilhosa aqui, que veio da Paraíba pra curtir as trilhas aqui da capital da trilha. Bora, que é só o começo. Vamos embora. O cacete como é a partir de agora, papai. Bora, papai. Já começou aquilo. Impressionante. Impressionante. A primeira lama na capital da trilha. Vem pra aqui. Ó, pra aqui. Isso aí é imoral, pô. É imoral o negócio desse. Não existe, não. Ó, pra aqui. Ufa. É, meu amigo. Isso aí é a capital da trilha. Vai, Marcelo. Vai, não. Tá ligado, tá bom. Tá ligado, tá bom. Vai, acelera. Vai. Vai, mas vai lá, vai lá. Vai pra direita, pra direita, pra direita. Pra direita. Vai. Isso é a primeira lama, meu amigo. É a primeira. Só a primeira. Tá ligado, tu que saiba aí, hein. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Vem, Júnior. Ai. Vem, Kiko. Tá ali. Tá ali. Vai, Kiko, velho. Vem, Norminha. Ah, Vopê. Tá aí. Aí é pneu, papai. Vai. Vai. Vai, tá a trabalhar. Chama, Luciana. Ah, Vopê, Maria. Vai, vai. Luciana. Não, não, não. Ei. Ei. Isso é a capital da trilha. Que massa. Vai. Não, pode ir reto, pode ir reto, pode ir reto. Vai. Bota aqui em cima agora. Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Ha, ha. Ave, Maria. Ei. Ô, Luciana. Depoimento, depoimento. É massa, velho. Por isso que é o pé. Isso aqui é o quê? É primavera. É pau. Ô, Edson, é Edson. É pau. É muita adrenalina, velho. Que gostoso aqui, ó. Primeira pilha da lama ali. É cafete, papai. Que coisa linda, papai. Ó, velho. É ma, meu nome. Ai, meu nome. Ai, meu nome. Ai, meu nome. Ai, meu nome. Ó, não. Apiparia! Terou tudo! Isso é lindo, velho? Tu é doido, porra É pra sempre, velho Isso é frio da galera Vixinha, velho Fui desafiado por Norminha Ela no mil cilindradas E ela no meu 420 E quem atolar primeiro Vai pagar o almoço Norminha Vem tu Ei! Que coisa linda! Isso é turma do quadriciclo Na capital da trilha Norminha Norminha Tu tá onde? Tu tá onde? É a trilha de primavera, meu filho Ei! Eu ganhei o almoço Eu ganhei o almoço Mas em consideração minha amiga Norminha Eu não vou cobrar esse almoço, não Olha pra aí Que coisa linda! E aí? E aí? Olha pra aí o buracão do Norminha tá Norminha? Eu não sou referência de turma, né? Olha aí Só vai no guincho Só vai no guincho Norminha Aí meu patrão Isso aqui É trilheira raiz Aqui é caceteira, velho Travou aqui, caiu Palpatão da obra Chama no guincho Chama Chama no guincho Vai Um canão atolado Outro canão atolado E outro canão pra puxar Agora, me diz Isso é a capital da trilha Ou não é, papai Essa aqui é só a segunda lama A primeira lama já foi aquela bagaceira Essa aqui é só a segunda Gostaria de mandar um salve aí Pra os seguidores da turma do quadriciclo Que sempre tá junto aí comigo Estamos aqui na capital da trilha Um salve aqui, ó Pra seu Torres de Ribeirão O senhor aí que sempre vive curtindo As trilhas da turma do quadriciclo Muito obrigado, seu Torres Por estar sempre junto aí conosco Aqui também Já Edson Pessoa, meu amigo A pessoa que mais curte os vídeos Aqui no canal Tem também Juan Costa Pablo Coelho Da Argentina Meu amigo Pablo Grande abraço Sempre aí vendo os vídeos Dentro do quadriciclo na Argentina O Elmo Vale É... É... Michel Motovlog 46 Luiz Guilherme João Paulo Silva Alexandre Siqueira É um amigo do Rio Grande do Sul Lucas do Quadri Lucas 360 Henrique Alves 2005 Os seguidores da turma do quadriciclo Muito obrigado aí a toda turma que tá junto com a turma do quadriciclo Vendo esses vídeos maravilhosos É isso aqui, ó Que vocês estão vendo do outro lado da tela Beleza? Isso é turma do quadriciclo, meu amigo Meu amigo Jason Aí lá do sul do Banana Lama Já tô aqui, ó Com a camisa do Banana Lama Enviada por ele Meu amigo Jason Lá no próximo ano Se Deus quiser Estarei junto com vocês aí Um grande abraço A moça Jason Toda turma do Banana Lama, meu amigo É a turma do quadriciclo Representando aqui o Banana Lama Aqui em Pernambuco É bom, papai Vem da moça aí, Jason E segue o dilema, meu amigo Já se vão meia hora aqui E ela já tá atolada Ó pra aí Aí, meu papai É trilheira raiz Aí é novinha, papai Diretamente da paraíba Vem aí Essa aí é que é cena Essa é o menos respeito Pau Oi, a risadinha Ei, norminha Descansar agora Descansar mesmo Você não chega de almoço, cara Não, depois encerra Ela postou comigo Ela no Canamil E eu no Rondinha Quem atolasse primeiro Pagava o almoço um do outro Eu tô sem comer Desde ontem Eu tô sem comer Desde ontem Eu tô sem comer Desde ontem Eu tô com fome aqui Doido pra comer de graça Ela perdeu Ela perdeu A Trina Meu amigo Bruna É nós, pai A gente desistiu dessa lama Porque aqui tem mais uns 40 metros de lama E realmente não passa Aí tirou o mil de norminha Tava todo mundo indo embora E isso que Eu atolei Eu atolei Foi da réia e atolou Vem pra isso Do Antônio Chama Vai Vai, vai Tá indo, tá indo, tá indo Tá indo Tá indo Vai Vai Ai sim Vai, vai Vai, vai Vai! Vai! Saiu! Aê! Vai! Vai! Coisa linda! Bora! Chama! Vai! Vem Edson! Diretamente de Belo Jardim! Vem Marcelo! Estreante aí da turma do quadriciclo! Vai! Aí sim! Vem Bopeta! Isso é primavera, viu? Tô vindo prazer, papai! Vai! Vem Norminha! Ave Maria! Vai! Chama! 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 Aí sim! E nada mais nela menos do que Kiko, papai! Diretamente da Paraíba! Chama! Aê! Aê! Isso é túmulo do quadriciclo, papai! Aê! Cuidado aqui, viu? Vai pra de lá! E dá ele pisando na goela! Vai! 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 Então vai! 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 Aê! É Luiz, papai! É pau! É pau, papai! É pau, papai! É pau, papai! Isso é bom demais, meu amigo! É! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! É fundo, ó! Opa! Tchau, mas! Ai! Uuuu! Aí! Aqui! Olha tudo aqui! Opa! Vem, Luiz! A força da água, meu amigo! Olha aí, ó! Chama! Opa! Ciclo eu! Vem, Edson! Diretamente de Belo Jardim! Meu conterrâneo! Na tranquilidade! Pra cá, pra cá! Pra cá, pra cá! Vem! Pode vir, pode vir! Pra cá, pra cá, pra cá! Acelere, acelere! Acelere pra cá! Acelere pra cá! Ae, vá! Apruma agora, aprume! Pode vir, pode vir! Pode vir! Reto agora, reto! Venha! Certo! Venha! Ae! 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 A Luciana, menino! Chama, Kiko! Chama, Kiko! Chama! Vaya! Vaya! Aaau! Puto o Destino canta!!! Wow! Oh, vacuna! no! Sicuro, move, bravo! Wuh! Vaya, tranquila! All gotta.. You know.. Isso é uma maravilha, hein? Luciana, tem um recado pra dar aqui pra trilha Por favor, Luciana Márminha, paga o almoço Márminha, paga o almoço A aposta era, se eu ficasse no meu Rondinha 420, eu pagava o almoço Se ela ficasse no Rondinha 1.000, ela pagava o almoço pra mim Então, eu tô sem comer desde ontem, papai Nossa, me conta Chama! Cuidado aí! Cuidado aí! Ai! É a primeira trilha aí, papai! A primária! Lá vem, Luciana! Ai, é pilota testada, papai! Quem se garanta é ela! Pra cá! Vai! Chama! Pra cá, dale! Vai! Viva esse caramba! Ai, sim! Ai, sim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quase, papai. Ia no 4x2. Quase que eu como a barreira. Quase que eu como a barreira. Que coisa linda, velho. Que coisa linda. Tu é doido, meu irmão. Tu é doido, velho. Lindo, lindo, lindo. Sensacional. Impressionante. Vamos pra ele. Lindo, lindo, lindo. Desce. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, vá. Aê. Vai pra cá. Lava pra cá, pra cá, pra cá. Tu vai cair devagar. Tu vai cair devagar. Tu vai pensar que ele vai tombar, mas ele não vai tombar não. Pra cá, pra cá. Vá. Devagar, devagar. Ele vai separar. Vá simbora. Vá simbora. Vá simbora. Vá simbora. Vá. Pode ir, pode ir. Pode ir. Devagar agora. Devagar. 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 Ele vai cair. Vá simbora agora. Vá simbora. Vá. Tem que fazer peso aqui. Pera aí. Bora lá. Bora aqui ó. Vai. Vá. Vá, aê. Show de bola. Aí simbora. Trilha técnica no patrão. Olha o tamanho da rieira. Sem medo, sem medo. Não, tá certo aí, tá certo Sem medo, vá Mas pode ir sem medo, pô, acelere Sem medo Pronto, passe, bora Então Chama Pode vir, pode vir, pode vir, passe Passe, passe, passe Um piloto desse, patrão Hein? Ai Aí é Kiko, papai, não é ninguém não Passa embora? Ei, não, não, não Não, 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 derrê, derrê E ia pra uma direção Senão vai quebrar a cruzeta A moça cinética aqui, aí, derrê, vai, vai Volte reto agora, agora Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir, de boa Pode vir Passe, bora Pode vir Passe, bora Pode vir, pode ir, pode ir Passou já Passou já Passe, bora Vai, pode ir reto Pode ir reto, já passou Já passou, pô Aê Meu patrão, quem tá do outro lado aí é Van Penta, não é ninguém não Vem, Edson Vem, Edson Ô, Edson Bota pra lá o peso Aê, vem te embora Vai Ele vai fazer a gangorra, não se assuste não Vem, bora Pra cá, ô, Edson Aê, sim Vem, bora Pode ir, pode ir, pode ir Vem, bora Vem, bora Mostra 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 que o povo de Belo Jardim sabe pilotar Ha, ha, ha Aí, sim E aí, galera Estamos encerrando o vídeo aqui na capital da trilha Norminha Eu, sem pegar de cima do Norminha, disse que não atolava, fez a posta comigo Então tá aqui o óculos, tá ficando bem na cara dela Ó, vamos pro posto Chegamos aqui na capital da trilha Tivemos que encerrar o vídeo pela metade Na verdade, a trilha é pela metade Porque teve, o TV tombou Acabou que o Luciana talvez tenha fraturado o braço aí, né Então a gente tá aqui no hospital em Primavera Voltou todo mundo Porque eu lembro da turma do quadriciclo Entrou todo mundo junto na trilha Sai todo mundo junto Então, é isso aí Apesar da gente ter partido aqui no meio Lama não faltando Os quadriciclos aí, ó Todo mundo foda de lama Norminha Que veio da Paraíba Atolar aqui na capital da trilha Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook Nos seguir no Instagram Que o velho costume se mandar de quadriciclos Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo que você vá E volte pra cá Se na mesma coisa que você for Ok? Um grande abraço e até a próxima Isso é turma do quadriciclo, papai!